Agora vamos falar de olhos. Esse Prime aqui, olha, da Ruby Rose, é maravilhoso, 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 maravilhoso. Pode sim comprar, porque o preço dele é incrível. Eu quero depois fazer uma maquiagem usando esse Prime aqui, que você vai ver como ele fixa bem a sombra, como ele dá um acabamento na sombra fantástico. Você vai gostar. Por falar em sombra, essa paleta aqui me conquistou da marca Belly Angel. Espera que eu já vou te mostrar. Espera que eu já vou te mostrar. Porque essa paletinha aqui, ela é baratinha, tem um preço super em conta, e as cores são fantásticas, fantásticas mesmo. Ela tem uma cor desde esse aqui, que parece um Vanilla, que é um Beige, até chega no preto escuro, né? Várias marcas, eles apostam muito nesse tipo de paleta, que é de tons neutros e mates, né? Principalmente mate, que nós aqui nesse clima tropical gostamos muito, muito mesmo. Olha esse Vanilla, a pigmentação dessa sombra. Que fantástica pra você, tá vendo? Olha só que linda. Eu amei essa paleta aqui. Estou usando, estou gostando. Dessa paleta também, deixa eu mostrar uma outra cor aqui, que é uma cor que todas as marcas gostam, e todas as meninas amam bastante, que é esse marrom aqui, olha, avermelhado. Olha que lindo esse marrom. E olha que pigmentação fantástica essa paleta tem. Então, pelo preço, pela qualidade, vale a pena comprar. Sim! Eu gostei e eu estou usando. Como eu falei, eu quero fazer pra você um vídeo tutorial usando essa paleta aqui. Eu vou dar uma dica de uma maquiagem neutra, que você vai amar. Lápis de olho, que é uma coisa que eu amo, e eu preciso de usar muito. Essa marca aqui é a marca Morte, que eu não conheço. Mas esse lápis aqui, ele tem uma pigmentação incrível, e ele é macio. Ele é muito macio mesmo, tanto quanto, olha, eu estou passando aqui, olha, na minha linha d'água, pra você ver. Olha, até murchou um pouquinho aqui. Deixa eu só passar aqui, olha, com o meu dedinho, pra você ver, olha, como ele esfuma bem, e como ele tem... E como ele é maravilhoso, né? Já que eu borrei pra um lado, vamos fazer um borradinho do outro também. Porque desse lado aqui, olha, tem uma ponteira que serve pra você esfumar. Tipo aqueles famosos... Pincel lápis, que eu sempre falo aqui no canal, que é interessante ter. Tá vendo? Ele tem. E olha como esfuma bem esse lápis. Amo, 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 amo esse lápis aqui. Então você aí que foi encontrar esse lápis, não esqueça de comprar pra experimentar, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Tem uma qualidade boa, uma qualidade usável, e é fantástico mesmo. Ainda nos olhos, a minha dica vai ser pra essa máscara aqui da marca Playboy, que ela tem o passo 1 e o passo 2, que é fantástico. Quando eu recebi, eu achei assim, esse pincel um pouco grosseirão. Com a gente, pra nós, que é um pincel grosso. Então eu não gostei muito, não. E quando eu apliquei o passo 1, que é essa que eu estou passando aqui, olha, eu achei o seguinte, eu achei esse até meio grosseiro mesmo, pra ser sincera com você. Daí eu insisti, eu apliquei nos meus cílios todinhos, e principalmente que eu não tenho cílios muito longos, né? E eu apliquei duas, três camadas, eu vi que o negócio foi desenvolvendo, foi desenvolvendo. Agora, quando eu cheguei no passo 2, aí eu gostei, sim, dessa máscara para os cílios. Porque esse lado aqui, parece que é um gelzinho, é mais líquido o produto que está aqui dentro, desse lado 2 aqui. E aí o que acontece? Quando você passa, ele retira todas as bolinhas, todas as manchinhas que poderia causar nos seus cílios, deixando eles muito mais abertos, muito mais penteadinhos. Então, por isso que essa máscara para os cílios entra, sim, numa indicação da sua joaninha aí em casa, pra você usar. Se você aí tiver a oportunidade de comprar essa máscara para os cílios, compre e depois me conta. Delineador líquido, eu separei isso aqui da marca MAC, pra vocês. Eu achei essa ponteira aqui precisa, boa, e é aquele... E ele tem a pontinha bem fininha, do jeito que eu gosto para aplicar... Para aplicar... Delineador. Olha só, só você deitar... A ponteira, você consegue fazer um risco preciso e fantástico. Olha que lindo. Que ficou, tá vendo? Olha que perfeito. Esse delineador. Então, entra também nos meus queridinhos, esse delineador líquido da marca MAC. Porque essa ponteira, eu gosto desse pincel fininho, que você consegue passar fininho, mais grosso, e fica bem preciso, lindo mesmo. Agora nós vamos falar de batons. Eu vou ter um vídeo específico falando dos batons líquidos que eu experimentei aqui no Brasil. Principalmente que teve marcas que todo mundo fala que são maravilhosos, e eu não gostei, eu não vi nada de interessante. Mas eu separei alguns batons aqui, pra mostrar pra você que eu gostei e o porquê. E o primeiro dele é esse aqui, olha. Areia mate da Avon. Eu gostei muito desse batom aqui, pela tonalidade, pelo mate, mas não é aquele mate que resseca os lábios. É um mate hidratante que eu, assim, olha, amei mesmo. Agora, parece assim, até um comercialzinho. Mas eu vou mostrar dois batons queridíssimos que se tornaram pra mim. Que é esse aqui, o rosinha bem clarinho da Eudora, e esse rosa mais forte aqui. Deixa eu passar esse rosa mais forte aqui, pra você ter uma noção que tonalidade é. Olha só que cor fantástica desse batom. Lindo, não? E o mais interessante de tudo, que dá pra usar. É aquele batom que seca, ele fica mate, mas não fica irritando os lábios. Então eu achei incrível, incrível mesmo. E esse aqui que eu tinha mostrado pra você, deixa eu passar aqui por cima, só pra você ter uma noção de como fica lindo. Misturando esses dois latões. O rosso mais no centro. Seca rápido, não deixa os lábios ressecados, não irrita quando você vai comer. Amei esses batons mesmo. E não só esses batons, como todos os produtos que eu mostrei aqui pra você hoje, são produtos que eu testei, que eu gostei e que realmente eu aprovo. Não esqueça aí de clicar em gostei, porque daí eu vou entender que você gosta desse tipo de vídeo. E aí eu fico feliz e mostro mais. E tem outros produtos que eu tô provando, que eu tô testando aqui, que logo, logo compartilho com você, certo? E eu te vejo aqui amanhã, não esqueça disso, tá? Um grande beijo pra você e até amanhã. Conversa aqui comigo, adora esse bate-papo que a gente tem todo dia. Tchau! 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 Vamos lá.